boa tarde gente tudo bem com vocês e eu estou bem graças a deus começando aqui pelas minhas bebezinha só estão crescendo mas eu acho que só vai pra frente quatro de oito sementes que estão com oito folhinhas estão bem bonitinhas as outras duas não estão tão bonitinhas então o assunto de hoje é podridão as minhas rosas do deserto eu vou mostrar pra vocês aqui não reparem a bagunça do quintal elas estão aqui que estou começando a organizar bate sol a tarde tudo então não era pra acontecer o apodrecimento mas como a gente tem que reparar né as nossas plantas todos os dias eu fiquei uns três dias ó ela estava com essas manchas amarelas não sei se dá para vocês ver por causa do sol tá vendo umas manchas amarelas tá dando para ver né umas manchas amarelas e eu apertei o caule dela estava normal não estava com sinal nenhum mais sinal de podridão mas como houve três dias de chuva né e ficou uma semana praticamente chovendo sem sol o dia que eu voltei eu voltei e vou olhar ó podre ó ela está vendo podre e essa daqui também aconteceu a mesma coisa ó tem algumas manchas amarelas nela ó e ela está podre vocês estão vendo né aqui não está mas olha aqui a podridão essas manchas escuras estão podres ó naquela primeira que eu mostrei tinha esses três enxertinhos aí eu vou colocar em outra planta para ver se eles eles vingam né porque eles estavam começando a brotar já e aconteceu isso com a planta então a gente tem que estar sempre atento né nas nossas plantas para ver o que tá acontecendo para não deixar acontecer isso né é de um dia para o outro apodrece que pega total essa podridão nela começou a demonstrar aqui em cima mas olha aqui apodreceu raízes também então eu fiz uma pesquisa não achei nada falando sobre esse tipo de praga né então eu vou enterrar aqui na minha eu coloquei aqui está batendo sol também na minha uti de areia ó vou pôr alguns galhos né que não estiver contaminado porque aqui ó aqui nesse enxerto aqui ó eu tenho dois ó é um enxerto nesses dois galhos e esse galhos e esse galho aqui é do cavalo que eu não conhecia a flor ainda então vou fazer um enxerto com ele e vou enterrar na areia para enraizar e vamos esperar o resultado né tomara que eu tenha um resultado positivo né para não perder essas essa daqui é de semente eu comprei aquela tomara uma do fundo de rosa do fundo escuro que eu fiz a primeira deu a primeira vagem para mim que é mãe dessas sementinhas aqui que estão crescendo ó então eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo fica a dica né temos sempre que está observando o que está acontecendo com as nossas plantas né dando uma olhadinha todos os dias para ver o aspecto dela se está verdinho se estão bem e eu não tinha tido perca ainda com podridão né que fazia uns dois anos quase dois anos que estou cultivando rosa no deserto mas não tinha tido perca ainda mas é como muitos produtores dizem tem que ter uma cobertura de de plástico prazo plástico agrícola né pra você ter uma um controle na água na regra né então como elas ficam no tempo por mais que vai só se o substrato não for bem drenado bem se não for bom ela apodrece né então se você tiver uma cobertura ela vai receber água quando você pôr água nela né mas não vamos desistir né porque a vida é assim mesmo vamos em frente com as nossas queridas rosas do deserto eu não tenho nenhuma aberta para mostrar pra vocês hoje mas eu tenho a minha maravilhosa begonha ó aqui eu tenho a branca a rosa e a vermelha ó elas estão as três no vasos só como ela está linda então é isso muito obrigada deus abençoe a cada um de vocês e até o próximo vídeo